Alô amigos, alô turmo, um grande abraço, um abraço gigante a todos vocês ligados aqui no canal Atenção Vascaínos. É o nosso Ave News nessa quinta-feira, dia 18 de julho de 2024. Todo mundo feliz, todo mundo leve, o Vasco em grande fase, em grande momento e domingo tem mais. Mas Atlético Mineiro e Vasco da Gama. Vamos falar muito desse jogo, vamos falar da fase do Vasco, vamos dar muitos detalhes em função da definição que tivemos hoje à tarde do adversário do Vasco. Por coincidência, o mesmo do jogo de ontem na Copa do Brasil, nas oitavas de final. Tem muita informação, nosso time todo reunido, Jean Faísca, Marco Vasconcelos, Joel Silva, correndo atrás da informação, dando opiniões. Você vai gostar muito do News. No Abre, eu peço aquele like, que você pegue o link desse vídeo, compartilhe pelos seus grupos de WhatsApp, de Telegram, de Facebook, avisando que o Ave News, o Jornal Nacional dos Vascaínos, está entrando no ar. Quer ser membro do canal Atenção Vascaínos? Se liga só no recado que o Sérgio Quinde tem pra você. O clube de membros do Ave está de cara nova e com ainda mais benefícios. Você poderá continuar como membro no YouTube normalmente, para ter acesso ao chat privado e aos emojis. Mas agora poderá participar de forma independente dos grupos de Telegram e de WhatsApp. Para isso, basta apontar o seu celular para o QR Code que está aparecendo na tela, ou então acessar o link que está na descrição. Você será redirecionado para uma página com todas as informações sobre os planos. E após escolher, receberá via e-mail um link de acesso para o grupo escolhido. Cara, está todo mundo lá. Você está esperando o quê? Vem participar da resenha com a gente. É o Atenção Vascaínos, sempre pensando em você. O Abre vai com a 1xBet, parceira do canal Atenção Vascaínos, que está no primeiro comentário fixado aqui embaixo, para você fazer a sua aposta, ganhar seu dinheiro. Faça seu cadastro, coloque todos os seus dados, se habilite a poder jogar. E aí você usa esse link, que é importante, porque vai chegar na 1xBet a informação de que você está usando o nosso link para fazer a sua aposta. Tem muito jogo, tem muita opção no site da 1xBet. E é um xBet, paga bem, paga rápido. Dá 3 mil reais de bonificação logo para você. E também tem a dobra da sua primeira aposta. Colocando a palavra Vascaínos, vai dobrar e você vai ganhar um bom dinheiro. 1xBet, parceira do canal Atenção Vascaínos. E eu vou dar o recado da Exame Já, que amanhã vai sortear o kit promocional do Roberto Dinamite. O gol de 1976, aquela caixinha linda. Até amanhã você ainda pode seguir as redes sociais da Exame Já. Siga, é só seguir. Vá lá no Instagram, vá lá nas redes sociais e siga a Exame Já. Mas também use a Exame Já através do QR Code que está aí na tela. A Exame Já dá a você a oportunidade de marcar todos os seus exames através do QR Code. É simples, tranquilo, você tem a praticidade de ver melhor local, horário, sai com o voucher. E além disso, tem preços promocionais e especiais. Não deixe para amanhã. Faça hoje a sua reserva, marque os seus exames. Exame Já. E não esqueça, amanhã, no sextou, a gente vai trazer o resultado do vencedor do kit do Roberto Dinamite. É só seguir a rede social da Exame Já. Quatro vitórias seguidas, nona posição no Campeonato Brasileiro. A recuperação de muitos jogadores que até pouco tempo estavam muito em baixa. Se não vejamos, o atacante David, autor do gol de ontem, não ia jogar com Álvaro Pacheco. Lembram do jogo do Flamengo? Ele não foi nem relacionado. Adson não entrava com o Ramon Dias. Não colocava o pequeno atacante do Vasco para jogar. Matheus Carvalho não tinha sequência, não tinha titularidade. Paulo Henrique, Ramon Dias, por exemplo, preferia até colocar Rojas de lateral direito. Colocava Puma Rodrigues e não dava oportunidade para o Paulo Henrique. Josh Wander, aquele, chegou a dizer ao Ramon Dias, olha, bota os moleques para jogar, porque ele não botava a base para jogar. Mas tem um que deu o rumo completo a tudo isso. Estamos falando de treinadores, Álvaro Pacheco e Ramon Dias. Rafael Paiva. Sim, esse homem ajustou o Vasco e conquistou a confiança imensa dos jogadores do Vasco, da comissão técnica em geral, daqueles que já estavam ali dentro. Como a gente informou aqui, grande maioria não queria a volta de Ramon Dias. Da direção do Vasco, que hoje está em rota de colisão com o Ramon Dias. E a gente vai falar disso no final do News de hoje. Ramon Dias se queimou completamente no Vasco com essas últimas atitudes. E principalmente do torcedor do Vasco. No início meio desconfiado, é um treinador novo, interino, base. E olha, o Rafael Paiva é brilhante. Mas o próprio Rafael Paiva sabe que o futebol é um dia após o outro. E no Vasco hoje, as coisas são feitas para que se tenha um planejamento seguido. Um processo seja devidamente cumprido. O presidente Pedrinho esteve hoje no sorteio da Copa do Brasil. E a gente vai falar sobre esse tema no segundo bloco. E comentou sobre uma declaração dada pelo mandatário do Botafogo, John Texor. Em entrevista ao Globosport.com. Quando John Texor disse que Pedrinho teria feito errado com a 777. Que os norte-americanos não teriam descumprido nada. E hoje é bastante claro isso. Algo que não acontecia recorrentemente nos tempos, inclusive principalmente dos norte-americanos. Respostas são imediatas. E por que eu estou comparando isso ao início do News? Porque tudo aquilo que está acontecendo no Vasco hoje tem dedo de Pedrinho. Tem dedo de uma postura, acima de tudo, de amor ao Vasco. De resposta. De estar ali para guerrear mesmo. Para não deixar barato. E ele respondeu ao mandatário do Botafogo dizendo. Olha, eu respeito muito o Texor. Mas ele não conhece o contrato. Vários foram os descumprimentos da 777. Pedrinho, assim como responde pela questão da 777, também responde pela questão de Rafael Paiva. Também responde pela questão de Felipe Coutinho. Pedrinho, sempre usando a expressão. No Vasco não vai ter sacanagem. As coisas vão ser sempre muito bem feitas. Pedrinho mudou a ótica do futebol do Vasco. Mais Vasco na gestão do Vasco. Mais amor. Mais aproximação. Mais satisfação. A um torcedor que sempre quis isso. Por isso, há um plano, torcedor do Vasco. Um processo que se precisa confiar dentro do departamento de futebol do nosso clube. Pedrinho hoje, como eu disse, falou no pós-sorteio da Copa do Brasil sobre esse tema do Rafael Paiva. Que ele, é claro, é cobrado. 11 jogos, duas derrotas. Sendo que as duas derrotas com menos um homem. Saindo da zona de rebaixamento, indo para a nona posição, com quebra de tabus. Se não, vejamos. Três anos sem ir para as oitavas de final da Copa do Brasil. Conseguiu. Quatro anos sem vencer o São Paulo. Conseguiu. Treze anos sem golear um time do G12. Foi o São Paulo. Cinco anos sem vencer o Inter. Vencemos em Porto Alegre. Quatorze anos sem vencer o Corinthians. Rafael Paiva quebrou o tabu. Quatorze anos sem ganhar do Vitória no Rio de Janeiro. E ele ganhou. Doze anos sem vencer quatro partidas seguidas no Campeonato Brasileiro. E ele conseguiu. E sete anos sem vencer o Atlético Goianiense. E ele também conseguiu. Não é o suficiente para efetivá-lo. Mas, como eu disse anteriormente, no Vasco, há processos e planejamento no departamento de futebol. Pedrinho merece toda a confiança do torcedor. Pelas posturas. Assim como Rafael Paiva também conquistou. E o presidente do Vasco deixou bem claro hoje, depois do sorteio, que a posição é entre ele e Rafael Paiva. Não tem que ficar dando nomenclatura nenhuma. Não é isso, Pedrinho? Eu não sigo muito o fluxo com relação a muitos aspectos. Essa necessidade da palavra efetivado, ela parte muito mais do lado de lá do que daqui. O que eu penso com Paiva, ele sabe diretamente de mim. Então, assim, a necessidade disso não muda o que eu penso com relação a ele. É lógico que numa conversa pessoal com ele, e se houver uma necessidade de uma palavra que possa justificar algo do lado de fora, vai partir muito mais dele. De mim, a relação e o que eu quero com ele, o que eu pretendo com ele, ele sabe diretamente. Então, dificilmente você vai ouvir essa palavra de mim efetivado. Porque, assim, eu não vejo necessidade de eu falar isso. Eu vejo a necessidade de eu honrar com ele o que está combinado. E ele sabe o que eu penso com relação ao trabalho dele. É uma postura de alguém firme, de alguém que confia, mas que não quer entrar nesse oba-oba de efetivá-lo, não efetivá-lo. Ou isso não é oba-oba. Seria importante para Rafael Paiva ter essa confirmação como treinador publicamente. Porque internamente, não me parece ser nem um pouco obscuro de que ele já foi efetivado. Quem vai trazer essa opinião é Jean Faísca, nosso comentarista. Aqui no canal Atenção Vascaínos. Até que ponto essa dúvida para o público de que Rafael Paiva é interino ou é efetivo pode estar trazendo alguma coisa no ar para ele? Ou isso pouco importa, como disse o presidente do Vasco? Fala, meu querido Jean Faísca. Grande abraço, meu irmão. Salve, Flávio Dias e galera ligada aí nesse News. Um News de alegria, depois da boa vitória de anteanoite frente à equipe do Atlético Goianiense. E hoje, o presidente Pedrinho deixou claro mais uma vez que não tem pressa para efetivar aí o Rafael Paiva como treinador do Vasco. E olha que eu concordo com o Pedrinho. Sabe por quê, torcedor? Vamos fazer o seguinte exercício. Se daqui a pouco ele efetiva o Rafael Paiva e numa sequência de três, quatro jogos no Campeonato Brasileiro da Série A, o Vasco não vence, vai ter aí uma pressão muito grande pela demissão e pela contratação de um novo treinador. E aí que eu vejo o grande problema. Não podemos perder o Rafael Paiva como um membro permanente da comissão técnica. Por todo o conhecimento que ele tem da nossa base e por todo o conhecimento que ele vem adquirindo com esse novo elenco. Então, caso as coisas não aconteçam e chegue um novo técnico, o Rafael pode fazer parte desse processo. E deve fazer parte. Não podemos esquecer que quando o Ramon Dias, por exemplo, foi demitido da equipe do Vasco, ou melhor, pediu demissão, veio o Álvaro Pacheco, que não tinha referência alguma. E acabou trocando os pés pelas mãos já na estreia contra o rival, em que ele, naquela escalação, acabou deixando aí o David de fora, que a gente sabe que é um dos melhores atacantes desse elenco. Então, eu acho que o principal dessa questão é ir levando da maneira que está. Está conseguindo os resultados, já teve o retorno financeiro do Rafael Paiva. Eu não vejo essa pressa para poder efetivar ele. E para o Rafael Paiva, também é uma segurança. Por que eu falo isso? Porque daqui a pouco, se ele é efetivado e o Vasco, na competição, acaba oscilando, se ele for demitido, ele não vai voltar mais para uma comissão permanente e não vai voltar para o sub-20. Até porque seria um rebaixamento na carreira do Rafael Paiva. Então, eu acho que da maneira que está, está bom para todo mundo. Está bom para o Rafael Paiva, que não tem essa pressão em cima dele de ser o técnico principal da equipe do Vasco. E também o Pedrinho vai levando dessa maneira. E o mais importante é que tanto a diretoria está feliz, quanto o Rafael Paiva, que inclusive já recebeu até um aumento. Então, eu acho que num primeiro momento, não deve mexer naquilo que está dando certo. É isso que deve ocorrer. E Rafael Paiva vai domingo para um novo desafio, vencer o Atlético Mineiro. Um clássico torcedor do Vasco, que pode acreditar. O Vasco leva vantagem, sim, em cima do Atlético Mineiro. Você vai ver aí o retrospecto. São 77 jogos. 30 vitórias do Vasco, 19 empates, 28 vitórias do Galo. Em campeonatos brasileiros, 64 confrontos, muito equilíbrio. 24 vitórias do Vasco, 23 do Galo, 17 empates. Em Belo Horizonte, os mineiros têm vantagem. São 36 jogos, 10 vitórias do Vasco da Gama, 6 empates e 20 vitórias do Galo. Mas no Campeonato Brasileiro, a vantagem também é grande. São 30 jogos, 16 vitórias do Galo, 6 empates e 8 vitórias do Vasco da Gama. O Atlético está atrás do Vasco na colocação do Campeonato Brasileiro. É o 11º colocado. Vem de um empate em Brasília contra o Juventude. E vai pegar o CRB nessa próxima fase de oitavas de final da Copa do Brasil. O técnico Diego Milito, muito pressionado por melhores jogos. Inclusive, amanhã no sextou o Bruno Galante, do Canal do Galante, que fala do Atlético Mineiro diariamente, vai estar participando conosco. deixando claro que a pressão é grande em Minas Gerais porque o investimento é muito alto e o Galo não vem jogando um futebol. Mas como vai vir o Vasco? Será que o Vasco de Rafael Paiva vem desfalcado? Vem firme? Independente de quem entra em campo, vai ser um time competitivo? Paê, será que volta? Será que Adson vai ser poupado? E dos reforços, Emerson Rodrigues tem chance? Quem vai trazer essas respostas aqui no News é o repórter Marco Vasconcelos. Fala, Marquinho. Oi, Flávio. Boa noite. Boa noite a todos que nos acompanham. Em mais esse AV News, estou chegando com informações sobre o jogo com o Atlético Mineiro, já que nesta quinta-feira, o Vasco já iniciou a preparação para essa partida pela próxima rodada pelo Campeonato Brasileiro. Delegação que chegou na madrugada ao Rio de Janeiro e os jogadores já treinaram na tarde desta quinta-feira no CT Moacir Barbosa. O Vasco tem ainda dois treinamentos até o duelo com o Galo amanhã pela manhã e no sábado também pela manhã. Mas a gente já pode adiantar aqui no canal, atenção vascaínos, que muito provavelmente o Vasco terá o retorno do meio campo Paê, jogador já recuperado, de uma pequena lesão na coxa. Ele até iria para esse jogo com o Atlético Goianiense, mas a comissão técnica achou por bem segurá-lo um pouquinho mais. Em formação desta quinta-feira, o Paê tem treinado normalmente no campo com o restante do grupo, com os outros jogadores que não viajaram, por exemplo, ontem para a partida contra o Atlético Goianiense e é muito provável que ele fique à disposição que ele seja levado pelo técnico Rafael Paiva entre os relacionados para esse duelo de domingo em Belo Horizonte contra o Atlético Mineiro. Emerson Rodrigues, reforço recentemente contratado, atacante colombiano, também a gente já vinha dizendo aqui no canal, atenção, vascaínos, desde a semana passada. Dos reforços que chegaram até agora, dos quatro, Felipe Coutinho, Alex Teixeira, Souza e o Emerson, o colombiano é o que está mais jogado, mais treinado, está bem mais preparado fisicamente do que os outros três. Então, o Emerson Rodrigues naturalmente também vai para esse jogo contra o Atlético Mineiro. O Vasco terá, portanto, dois reforços para essa partida, Emerson Rodrigues e Paê. Fica a dúvida sobre a situação do Adson, que estava bem desgastado. Iniciou o jogo com o Atlético Goianiense, foi substituído no segundo tempo, saiu mancando do estádio, mas em princípio só mesmo um desgaste de novo. Será avaliado ainda nos próximos treinamentos. Amanhã, sexta-feira, e também no sábado, não está descartada a presença do Adson, e a tendência, inclusive, é que ele siga com a delegação, mas é preciso aguardar um pouquinho mais. Coutinho, Alex Teixeira e Souza. A tendência é que os três não viajem. Coutinho, muito tempo sem jogar, estava também no Catar, um futebol com uma intensidade bem menor. Souza e Alex Teixeira, também não devem seguir com a delegação, não devem ser aproveitados. Mas tudo isso vai ser definido no sábado, antes da viagem da delegação. De sexta para sábado, na verdade, antes da viagem da delegação para BH. O que a gente pode falar aqui, Flávio, aqui, o Paê volta, o Emerson Rodrigues será reforço, será uma das novidades para esse jogo, e Alex Teixeira, Souza e Coutinho dificilmente ficarão à disposição, serão levados pela comissão técnica para o duelo com o Galo. Valeu, Flávio. Forte abraço a todos e bom news. Tamo junto. Obrigado, Marquinhos. Vasco, que hoje soltou sua programação até o jogo. Vai acontecer amanhã treinamento, hoje também aconteceu na parte da tarde, amanhã pela manhã um treinamento, no sábado também pela manhã treinamento no CT Moacir Marbosa e a viagem à tarde para Belo Horizonte. E aí sim, o Vasco de Rafael Paiva vai bater de frente com o Galo dentro desse planejamento. Calma, tranquilidade, resoluções internas, sem muito espalhafato. É assim que o Vasco está levando a sua campanha, nesse momento, no Campeonato Brasileiro, atingindo 23 pontos. Vou dar o recado do Azeite Beirão da Serra para você no final desse primeiro bloco do News. O Azeite Beirão da Serra que dá desconto para você de 10% usando o cupom Atenção, use o cupom Atenção Vascaínos, você está vendo aí na tela. Você tem os telefones, tem aí o WhatsApp, tem aí o telefone convencional para você fazer o seu pedido do Azeite Beirão da Serra que há mais de 20 anos está nas mesas dos brasileiros. Aliás, os produtos Beirão da Serra são maravilhosos. Além do azeite, tem bacalhau, tem frutas secas, tem muita coisa muito especial. tem vinhos, você pode consumir os produtos Beirão da Serra. Azeite Beirão da Serra é parceiro do canal Atenção Vascaínos. E já já, no segundo bloco, a gente vai trazer todos os detalhes do sorteio da Copa do Brasil e mais informações de bastidores e também sobre reforços. A gente volta já já. A Cordilheira dos Andes atrai amantes do vinho do mundo todo. A Argentina abriga 1.300 vinícolas e só na região de Mendoza estão 900. A capital do Malbec tem esse título pela qualidade das uvas. A pureza da água de degelo aliada ao clima perfeito para o plantio é o segredo para a produção de vinhos tão saborosos. Em cinco noites, é possível desfrutar as melhores degustações com almoço harmonizado e passeios noturnos. O Dicas de Mendoza tem consultores especializados que vão desenvolver um roteiro personalizado para o seu estilo. Acesse o QR Code e venha brindar em Mendoza. Fala, galera do canal Atenção Vascaínos. Aqui é o Felipe, da grega da Polite Copacabana. A gente preparou aqui uns lookzinhos para vocês, para a mulherada, para a criançada e também para os homens, para dar um valhado do shopping, para ir para jogo, até para a academia mesmo. Olha esse look aqui para a mulherada ir para a academia assistir um jogo do Vascão, bem interessante, topzinho, com short. Tem para a criançada também, para a criançada jogar um futebol, para a criançada ir para o shopping passear com a mãe. Blusa, short, short com detalhe todo de cruz de malta. Tem tênis também, tênis prático, não precisa de cadastro, bem levinho, só encaixar o pé da criançada, e aí o Lucas vai mostrar o look masculino para vocês. Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Lucas, vou mostrar aqui para vocês, começando pelo óculos, óculos licenciado do Vasco, até na viagem agora para a Goiânia, mostrou, bem legal, com a armação de bambu. A gente tem aqui um look maneiro, simples, prático, para qualquer ocasião. Camisa home, do Vasco 2024, a gente tem esse modelo aqui de microfibra, útil para qualquer ocasião, é bom para ir para a praia, para treinar, e tem também o lançamento da Kenner aqui, dá uma olhada. Então pessoal, para essas e outras novidades, segue a gente no Instagram, é arroba agitante Copacabana, vem aqui conhecer nossa loja, a gente fica na rua Figueiredo de Magalhães, número 286, dentro da galeria da Casa e Vídeo, a gente tem estacionamento aqui na galeria, e é bem próximo ao metrô, na estação da Siqueira Campos, a dois minutos da loja que você está aqui, tá bem? Abraço! Figueiredo de Magalhães Música Você se sente sem disposição, e já não tem mais a mesma potência de antes na hora H? Atenção! Olha, se nada for feito, esse problema só vai piorar. Agora, se você quer ter uma potência forte, e prolongada todos os dias, o segredo se chama Go Pump. Desenvolvido com ingredientes premium, e naturais, Go Pump é a solução completa. Com algumas gotas embaixo da língua, você vai recuperar a potência, e ter muito mais vigor, sem alterar sua pressão sanguínea. Faça como o Walter de Goiânia, que tem 47 anos, e mandou o seguinte relato. Há 3 anos, eu falhava várias vezes na hora H, e minha mulher estava arrasada, quase perco o casamento. Até que, por indicação de um amigo, eu pedi um kit do Go Pump. Hoje, tem uma potência máxima, e dura muito tempo. Essas gotinhas me salvaram. Liberamos uma promoção, de 58% de desconto, mas só para os primeiros 30% que pedirem. Clique no link na descrição do vídeo, para ter a potência que sempre quis ter. Entrega discreta, sigilosa, e satisfação garantida. Viu o recado da Go Pump? Pois bem, você que não prestou atenção, preste atenção. É um tabu, que muitos homens, às vezes, não querem superar. Você tem um produto, que dá a você uma leveza maior, um rendimento melhor, e você vai estar satisfazendo também a sua parceira importante para o seu casamento. Go Pump, são 30 amostras para você comprar, 30 produtos para você comprar, com frete grátis, e 58% de desconto. Compre Go Pump, aqui na descrição. Vai lá, que vai fazer muito bem para você. Bom, hoje na sede da CBF, aconteceu o sorteio da Copa do Brasil, e, para muitos, a sorte sorriu para o Vasco da Gama, por não ter, por exemplo, o primeiro confronto que foi logo sorteado. Flamengo e Palmeiras, dois times favoritos, a conquista de título, um dos dois vai ficar pelo caminho. Azar o deles. O Vasco vai enfrentar o Atlético Goianiense, mas antes você vai ver a formação dos jogos, daqueles jogos que serão importantes para a definição da próxima fase, porque não vai ter chaveamento, chaveamento é mais para frente. Os jogos que vão acontecer são esses. Flamengo e Palmeiras, Atlético Goianiense e Vasco, Clube Atlético Paranaense e Red Bull Bragantino, São Paulo e Goiás, CRB e Atlético Mineiro, Botafogo e Bahia, Corinthians e Grêmio e Juventude e Fluminense. O Vasco caiu para jogar com o Atlético Goianiense de novo, um adversário que o Vasco nunca enfrentou na Copa do Brasil. Primeiro jogo, o mando é do Atlético Goianiense, como foi ontem no Antônio Ascioli. E pode ter, porque precisa-se jogar em estádios até 10 mil lugares. Ontem tivemos 12 mil no Antônio Ascioli. Mas o jogo da volta vai ser no Rio de Janeiro. As datas, base, 31 de julho e 7 de agosto. Amanhã, a CBF vai estar divulgando a data certinha do Vasco. Mas a priori, dia 31 de julho, o Vasco enfrenta o Atlético Goianiense lá em Goiânia e o jogo da volta, dia 7 de agosto, para tentar se classificar para as quartas de final. Seriam oito classificados para a próxima fase. Seria realmente muito legal. O Vasco, como eu disse, pega um adversário que ele nunca enfrentou na Copa do Brasil, mas venceu ontem. Mas, segundo o presidente Pedrinho, que opinou, não dá para achar que é tranquilo. E ele também fala sobre essa questão de jogar em casa a primeira ou jogar em casa a segunda. Vamos ouvir o presidente do Vasco sobre o sorteio da Copa do Brasil. Esse modelo de sorteio pode acontecer tudo, como a gente viu duas grandes equipes já no primeiro sorteio se enfrentando que é Palmeiras e Flamengo. Com relação ao Atlético Goianiense, é uma grande equipe e a gente sabe que o perfil do jogo é diferente de um campeonato brasileiro de pontos corridos. Então, a gente ali tem outros aspectos que são abordados dentro de um jogo de eliminatório e sempre com muito respeito ao Atlético Goianiense, que tem estrutura, tem um bom time, não vive um bom momento no campeonato brasileiro, mas o respeito é muito grande. Com relação ao segundo jogo em casa, é muito subjetivo, porque depende muito do primeiro, do que acontece na primeira partida. E de uma forma muito particular mesmo, que cada um pensa de um jeito, eu sempre gostei de jogar o segundo jogo em casa. Mas, um exemplo, a Libertadores de 98 nós jogamos o segundo, decidimos fora. E foi bom porque nós fizemos um bom resultado no primeiro jogo. Por isso que eu falo, depende muito do que acontece na primeira partida. Jogar fora, jogar em casa, demos sorte, demos azar, o Vasco vai ter um jogo diferente na Copa do Brasil do que foi no Campeonato Brasileiro? Vamos ouvir a opinião do querido Jean Faísca, falando sobre esse tema. E esse confronto que ficou definido hoje entre Vasco e Atlético Goianiense, é claro que acabou agradando aí o torcedor vascaíno. Muito pelo placar de ontem à noite, em que o Vasco conseguiu vencer o Atlético Goianiense. Agora, não dá para achar que o Vasco já está classificado. A Copa do Brasil é uma competição extremamente traiçoeira e a gente sabe que durante toda a sua história, em diversas oportunidades, equipes de menor expressão, de menor investimento, acabaram eliminando equipes que eram favoritas. Inclusive, algumas equipes de menor expressão conseguiram até o título da Copa do Brasil. Então, eu vejo que o Vasco tem que ter muito respeito, muito cuidado contra a equipe do Atlético Goianiense. Falando de campo e bola, ontem, ficou claro que a equipe do Vasco é melhor do que a equipe do Atlético Goianiense. Sem contar que o Vasco terá, até as datas desse confronto, numa tabela matriz aí, a gente tem como ideia 31 de julho o jogo em Goiás e depois dia 7 de agosto o jogo da volta em São Januário. E até lá, se tudo der certo, a equipe do Vasco deve estar já com os reforços anunciados aí na janela. Provavelmente com o Felipe Coutinho, titular, provavelmente com o Souza brigando pela titularidade, com o Emerson Rodrigues já buscando seu espaço na equipe, enfim, e até mesmo o Alex Teixeira, que a gente espera que possa ter um bom retorno à equipe do Vasco. Agora, não dá para achar que está decidido. Eu, particularmente, gostei. É óbvio, quando você olhava ali os 16 clubes que restaram na Copa do Brasil, muita gente tinha torcida por pegar o CRB, o próprio Atlético Goianiense e quem sabe o Goiás, que são equipes aí que entre esses 16 não foram ainda campeão da Copa do Brasil. Lembrando que o Botafogo também não foi campeão da Copa do Brasil. Então, é uma competição que o Vasco precisava, e eu sempre cobrei muito isso, que o Vasco precisava voltar a esse protagonismo. Já pensou, torcedor? hoje, as principais torcidas do futebol brasileiro estavam à frente do monitor aí, uma galera acompanhando a gente lá no AV+, para ver quem a sua equipe iria pegar. E nos últimos anos, infelizmente, o Vasco foi ceifado dessa possibilidade de chegar nesse momento da Copa do Brasil. E é claro que há um otimismo, e o otimismo tem que ter sim por aquilo que o Vasco vem apresentando dentro de campo. Então, o Vasco conseguindo aí passar pelo Atlético Goianiense, muita gente fazendo confusão, achando que ainda que já há um chaveamento. E não é verdade. Teremos aí mais um sorteio. Agora, ficar entre os oito da Copa do Brasil, a gente está falando aí da possibilidade de brigar muito pelo título. Eu confesso a você que eu bato nessa tecla, torcedor, há um bom tempo. O Vasco tem a possibilidade, sim, de cuidar da Copa do Brasil. E o mais importante, em alguns anos, o Vasco sempre brigando pelo descenso no Campeonato Brasileiro, às vezes, nem podia priorizar a Copa do Brasil. E quem sabe, um Vasco aí brigando nas primeiras posições, um Vasco na primeira parte da tabela, pode até poupar daqui a pouco algum tipo de jogador que esteja sentindo algo no Campeonato Brasileiro, numa rodada intermediária, e focar exclusivamente na Copa do Brasil, que é uma competição, sim, muito acessível. Por exemplo, o São Paulo, que é o atual campeão, ano passado, ninguém imaginava que o São Paulo poderia chegar a esse título, já que tínhamos no campeonato equipes muito mais bem estruturadas, melhores elencos. E o São Paulo foi lá e acabou carimbando o título da Copa do Brasil. Quem sabe, o Vasco também não possa fazer o mesmo no ano de 2024. A dúvida é quanto a Felipe Coutinho. Aliás, mais do que dúvida, né, torcedor? A expectativa. Se Felipe Coutinho vai jogar domingo, se Felipe Coutinho vai estar à disposição para o jogo do Grêmio. Mas olha, uma polguinha, né, me disse aqui, que há uma grande possibilidade, é claro, dele pegar minutos nesses dois próximos jogos, mas a maior tendência é para os jogos da Copa do Brasil. que Felipe Coutinho esteja, por exemplo, apto para jogar no dia 7 de agosto, primeiro jogo do Vasco, no Rio, depois de toda essa celeuma aí. Então, há uma possibilidade de que a estreia de Felipe Coutinho, e isso está sendo analisado com carinho, inclusive, há uma possibilidade de no sábado, o doutor Gustavo Caldeira, que é chefe do DESP, Departamento de Saúde e Performance, e o coordenador de performance do Vasco, Daniel Félix, até conversarem com a imprensa sobre essa questão de minutagem, de espaçamento, para que Felipe Coutinho possa jogar, porque essa é uma ansiedade, era para apresentar, agora é para estrear. E o presidente Pedrinho falou sobre isso, as preocupações, para que ele estreie, e para que os demais possam estrear em boas condições, afinal, o Vasco conta com eles para a temporada toda, não dá para perder o jogador por conta de assodamento na escalação. Não é isso, Pedrinho? A gente tem que ter cuidado, porque a gente sabe que, apesar de, obviamente, ele estava em atividade, ele passou um período de férias, tem todo um cronograma bem elaborado para que ele atue, e isso vai ser respeitado, obviamente, dentro da preparação física, do departamento médico e de fisiologia. Então, a expectativa e a ansiedade é grande, mas a gente tem que saber que a gente precisa dele para toda a temporada, o restante da temporada. Então, o momento certo vai direcionar para que ele atue já alguns minutos, não sei quando, mas vocês vão saber. Bom, e há uma expectativa também sobre os demais. Como disse o Marco Vasconcelos no seu boletim na primeira hora do News, Paier deve estar voltando, é uma expectativa de que ele se mantenha. O Emerson Rodrigues, que deve ser apresentado no próximo sábado, também há uma expectativa de que inclusive possa viajar. E o Alex Teixeira e o Souza, também, mas os dois vão ser primeiro apresentados. Amanhã, a uma e meia da tarde em São Januário, nós vamos estar ao vivo com o Sérgio Kinde no AV Mais, na resenha do meio-dia, que amanhã vai começar uma hora, a uma e meia, o Joel Silva vai estar direto de São Januário, trazendo todas as informações da apresentação dos dois atletas. O Pedrinho falou sobre reforços hoje também. Disse claramente que o Vasco busca tiros certeiros. Já tinha nos dito isso na quinta-feira passada na apresentação do Felipe Coutinho. Não há um clube hoje abastado, cheio do dinheiro, cheio da grana, mas ele está atrás. Quer contratar pontualmente mais um ou dois jogadores. O nome muito comentado do zagueiro Mina, que seria uma alternativa. Pedrinho chegou hoje meio que a desconfiar e dizer, ah, não, não vamos falar muito disso não, deixa depois vocês vão ver, mas ele sabe que o Vasco precisa de mais um zagueiro com a saída de Gary Medel e com a lesão de João Vitor. O Pedrinho, no entanto, vai na responsabilidade, sem fazer gastos absurdos. Vai pelo tiro certeiro, vai principalmente pela possibilidade que o Vasco possa alcançar. De volta de Goiânia, onde esteve conversando nos bastidores com Marcelo Santana, diretor executivo, Joel Silva, vai trazer aqui no News as informações a respeito de reforços. Fala, meu querido Joel Silva. Alô, Flávio Dias, um abraço para você e para toda a galera ligada neste AV News. Apesar das contratações de Felipe Coutinho, Souza, Alex Teixeira e Emerson Rodrigues, o Vasco continua no mercado em busca de reforços. A gente já sabe que as posições mapeadas são as seguintes, um zagueiro que atue pelo lado esquerdo e um ponta esquerda que tem a característica de pisar mais na área, de fazer gols. Portanto, o Vasco está forte no mercado. Porém, nomes estão sob sigilos guardados a sete chaves. Inclusive, estive em Goiânia, tentei conversar com alguns dirigentes, algumas pessoas do clube, mas o sigilo é total. Sempre com uma desconversa negava alguma coisa de lá. Então, é isso que acontece nesse momento de transferência. Vale lembrar que o Vasco hoje, como diz o presidente Pedrinho, é uma saf quebrada. Então, todo sigilo é importante, até porque para que não atrapalhe as negociações. Um nome, por exemplo, que negocia com o Vasco pode despertar o interesse de um outro clube que tenha um poder financeiro maior e aí o Vasco acabaria perdendo esse jogador. Então, por isso que todo cuidado é pouco, por isso o Vasco adotando um sigilo enorme. Mas, zagueiro pela esquerda e um ponto à esquerda é o que o Vasco busca nesta janela de transferências. Havia outras posições que anteriormente o Vasco tinha um certo cuidado e buscava, mas que é ali a posição de volante, mas a avaliação da Comissão Técnica e do Departamento de Futebol é de que Hugo Moura e Matheus Carvalho estão compondo bem e JP e o próprio Zé Gabriel e o Esforza dá ali uma certa encorpada para a composição de elenco. Então, essa posição que antes era tratada como prioridade, agora não é mais assim. Lembrando que o Vasco ainda tem os desfalques de Jair e Paulinho que estão no Departamento Médico se recuperando de grave lesão no joelho. Então, encorparia ainda mais, mas lembrando que esses jogadores têm contrato e estarão disponíveis a partir de outubro para entrar com força máxima no ano que vem. Então, o Vasco não quer queimar esse cartucho, trazer um jogador para agora tendo em vista que os jogadores que estão jogando estão dando conta do recado e aí você meio que deixa um elenco muito inchado para a próxima temporada. Então, o Vasco sigilo, boquinha de siri para ninguém ficar sabendo, mas não quer dizer que o Vasco não esteja trabalhando. Existem mapeamento tanto de jogadores do Brasil como do exterior, foco também em jogadores em final de contrato, então, essa é a expectativa, a tendência, o Vasco podendo trazer aí até dois reforços, como o presidente Pedrinho mesmo disse em entrevista mais cedo, na sede da CBF após o sorteio da Copa do Brasil. A expectativa é essa, chegada de mais dois reforços e a tendência que seja um zagueiro que atue pela esquerda e um ponto à esquerda. Estamos apurando, buscando, tentando descobrir esses nomes, mas está difícil, Flávio. Um abraço para você e para toda a galera ligada neste Avenius. Voltando ao jogo de domingo, hoje a CBF divulgou a arbitragem completa para a rodada, 18ª rodada do Campeonato Brasileiro, vai apitar Vasco e Atlético Mineiro, domingo, Rafael Claus, de São Paulo. Dos árbitros mais conceituados, árbitro de grande nível do futebol que recentemente esteve na Copa América, ao lado de Danilo Ricardo Simão Maniz, também de São Paulo, da FIFA, e do paulista Daniel Paulo Zioli, também bandeira da FIFA. O VAR fica a cargo de Rodolfo Toschi Marques. A arbitragem, aqui no canal Atenção Vascaínos, fica a cargo de Cláudio Vinícius Cerdeira. E o Claus para esse clássico em Cerdeira. Atenção Vascaínos, saiu a designação do jogo Atlético Mineiro e Vasco. O árbitro será o Rafael Claus, um árbitro internacional, ele já está na FIFA desde 2015, é um árbitro bastante experiente, tem 44 anos, é um professor de educação física, ele apitou final de Sul-Americana, esteve na Copa do Catar em 2022, e fez por último agora, domingo, a final da Copa América, Argentina 1, Colômbia 0. Então, é um árbitro de muito prestígio, é um árbitro de muita experiência, com muita experiência, os jogadores já o conhecem bem, ele já apitou jogos dessas duas equipes, muitos jogos dessas duas equipes, ele já fez mais de 200 jogos do Campeonato Brasileiro da Série A, em 2022, ele fez 24 jogos, em 2023, fez 27 jogos, e esse ano, ele até agora fez 6 jogos, o jogo Atlético Mineiro e Vasco vai ser seu sétimo jogo. Então, é um árbitro de categoria internacional. Evidentemente que todos estão sujeitos a erros, é claro que estão, mas foi uma escala muito bem feita para um jogo muito importante do Campeonato Brasileiro. jogadores o conhecem bem, sabem da dinâmica que ele costuma dar aos jogos, ele não marca qualquer contato físico, e os jogadores gostam de jogar assim. Então, eles têm que também estar preparados para esse tipo de filosofia do árbitro. Não é parar em qualquer jogada, não é ficar cavando faltinha a qualquer momento, se jogando, fazendo teatro, fazendo graça, não adianta, porque ele realmente só vai marcar aquelas faltas que ele ia entender e realmente aconteceram. Então, não adianta querer que o árbitro salve o jogador de algum erro, de alguma jogada qualquer, não adianta. E por esse caminho que o Klaus ele deixa jogar. Então, espero que ele esteja bastante inspirado aí no próximo jogo, que faça uma grande arbitragem, que vai ser um grande jogo. Ok, amigos? Um grande abraço e até a próxima. Vamos então aos detalhes finais do News. E hoje, na CBF, você está vendo fotos aí, o presidente Pedrinho se reuniu com Rodolfo Landim, presidente do Flamengo, com Mário Bittencourt, presidente do Fluminense, para tentar ajustar essa questão envolvendo o clássico Vasco e Fluminense. Porque Fluminense e Flamengo são os mandatários do Maracanã. São Januário não foi liberado para o clássico pelo BEP, o Batalhão Especial de Policiamento de Estádios. Então, havia uma possibilidade da pedida para o Maracanã. Mas o Maracanã vai ter muito jogo seguido, ainda vai ter agora da Copa do Brasil. Então, vai ficar muito jogo no Maracanã e não há como. Há uma possibilidade de Cariacica, mas que o presidente também meio que deu uma desconversada. Aliás, vamos ouvir o presidente Pedrinho, porque já tem uma informação nova a respeito de onde pode ser esse jogo. Pedrinho fala sobre esse possível acordo aí para um local para Vasco da Gama e Fluminense, hein, Pedrinho? A gente estava analisando sobre o jogo, o segundo jogo que a gente vai ter, o segundo turno agora, questão de logística, de estádio, que está um pouco complicada. A gente estava alinhando um pouquinho sobre isso para ter uma definição melhor. O que a gente pode falar dessa história se baseia muito naquele papo do início do News que eu falei, quando Pedrinho deu uma resposta a John Textor, mostrando que não estava aborrecido, não estava chateado de maneira nenhuma por conta da declaração dada por John Textor. O que prova hoje na reunião de todos os clubes do Rio de Janeiro de que há uma cordialidade, pelo menos há um respeito entre todos os clubes. Pedrinho tem sido muito diplomata na diplomacia, no papo, tem ajustado as coisas do Vasco, tem ajustado as coisas fora do Vasco e agora prova mais uma vez isso. Tanto é que John Textor ouviu aquilo que disse o Pedrinho e respondeu em sua rede social e você vai ver aí em inglês quando ele diz Presidente Pedrinho is 100% correct. Está dizendo que ele está 100% correto. E termina, eu aplaudo seus esforços para proteger seu clube e eu desejo ao Vasco as melhores situações desde que não estejam junto com o Botafogo. Em encontros contra o Botafogo brincou o mandatário alvinegro do Botafogo. Então, parece que as coisas ajustaram e a notícia de agora é que há uma grande chance de que esse jogo seja no Engenhão. O Pedrinho até deixou claro que às vezes não é o lugar que o torcedor mais gosta e realmente o torcedor do Vasco não gosta do Engenhão mas há uma tendência de que esse jogo seja no Engenhão como foi ano passado quando o Vasco goleou o Fluminense por 4x2. Então vamos esperar e já está determinado como disse o Pedrinho. 90x10 no turno foi 90x10 no Maracanã agora no retorno vai ser também 90x10. Sobre a situação de Ramon Dias o Vasco está muito tranquilo muito, muito tranquilo. Falei agora à noite com uma fonte ligada à SAF o Vasco já recebeu sim o pedido da FIFA vai responder tem um prazo para responder mas vai pedir para estender esse prazo. Ramon Dias vai capinar sentado porque é um caso que vai demorar só que enquanto isso o Vasco está juntando muitas provas o Vasco está documentando muitas provas e Ramon Dias parece que comprou uma briga errada porque há vários depoimentos a gestão Pedrinho não só o presidente mas muitos dos seus pares entraram em contato com o Ramon Dias inclusive encontros até em restaurantes e aí o Ramon Dias vem dizer que não encontrou ninguém ninguém da gestão falou com ele enfim Ramon Dias pode ter até uma surpresa de repente lá na frente se a coisa não se ajustar o Vasco pode até cobrar a multa porque a multa é bilateral então o Vasco está muito tranquilo em relação a essa questão do Ramon Dias sobre a questão da dívida do Corinthians quanto a Lucas Piton o Corinthians entrou no CNRD que é a Câmara Nacional de Resolução Desportiva da CBF pedindo e cobrando nove milhões de reais pelo pelo passe daquilo que o Vasco deveria pagar ainda pelo Piton o jurídico do Vasco já entrou em contato com o jurídico do Corinthians sabe o que está devendo sabe que a gestão que estava da SAF não foi correta nisso não conseguiu os ajustes mas vai tentar fazer uma proposta e até tem algumas verbas a receber como por exemplo a negociação do zagueiro Luan do Palmeiras para o futebol do exterior o Vasco tem um dinheiro a receber de repente faz aí uma juntinha uma coisa casada para resolver mas é algo que também vai resolver e não há nenhum receio de algum tipo de sanção ao Vasco na janela são assuntos que demoram e entre clubes brasileiros normalmente apesar das rivalidades os jurídicos sempre se falam então não há nenhuma preocupação nenhuma dor de cabeça é um assunto que o Vasco também sabe que está devendo admitiu que está devendo e vai sentar para negociar e para encerrar o News de hoje a gente vai trazer uma reportagem do site Marketing Esportivo excelente por sinal com ótimas matérias falando do sucesso da volta de Filipe Coutinho a volta de um ídolo são 20 mil camisas vendidas com seu nome e número nesse espaço curto de tempo os copos personalizados estão esgotados num primeiro dia aliás essa é uma reclamação as lojas não tem nada para vender do Filipe Coutinho não tem uma camisa personalizada os copos foram só num primeiro instante é algo que realmente precisa ser corrigido no Vasco não dá para ter um produto desse e tanta gente querendo mas mesmo assim o pouco que se teve já esgotou já foi para o espaço mais 11 mil sócios entraram numa associação maior que teve nos últimos anos desde aquela de 2019 as redes sociais do Vasco bombaram com milhões de impressões e também de reações e mais de 180 milhões de views nenhum produto nas lojas é apenas o ponto negativo mas de qualquer forma isso comprova que quando se disse uma vez no Vasco que trazer um ídolo não dava grande repercussão talvez não fosse tão verdadeiro assim apenas David Beckham foi assim no Real Madrid talvez a gente entenda porque que o Vasco viveu esse momento tão difícil nesses dois últimos anos com tanta gente despreparada e talvez sem conhecer a força desse escudo infelizmente saíram e felizmente as coisas mudaram bom domingo a gente vai ter um grande evento e a gente vai fazer uma chamada importante com o Emerson Rocha no Marac Esporte Bar Emerson vai estar em Belo Horizonte mas passou hoje no Marac Esporte Bar pra ver onde é que vai ser domingo tô esperando vocês lá a chamada tá aí fala aí Emerson fala rapaziada ligada aqui no canal Atenção Vascaínos sabe onde eu tô Maraca Esporte Bar onde será realizada a nossa festa o nosso encontro domingo uma hora da tarde vai ser aqui no Marac Esporte Bar que fica no shopping Vogue Square na Barra da Tijuca na Avenida das Américas pra quem sai do recreio em direção a São Conrado bem desse lado de cá ali perto do Golfo Olímpico da Barra da Tijuca do outro lado tem um supermercado Zona Sul fica perto do Ribalta então você pode vir pra cá vai ser aberto liberado inclusive pra quem chegar com a camisa do Vasco no domingo o primeiro shopping é de graça liberado pelo Maraca Esporte Bar você vai poder acompanhar a narração do Diego Monteiro Flávio Dias Jean Faísca todo mundo vai estar aqui Jean Faísca não Jean Faísca vai estar lá em Joinville e eu estarei em BH onde vou lá trazer os três pontos nessa vitória contra o Atlético Mineiro então eu conto demais com a sua audiência e a sua presença aqui no Maraca Esporte Bar parceiro aqui do canal atenção vascaínos pode vir que maravilha domingo 14h30 abertura da nossa jornada do pré-jogo estaremos direto do Maraca Esporte Bar com toda a equipe o Joel Silva o Marco Vasconcelos o Diego Monteiro o nosso Douglas Roberto todo mundo presente a galera toda presente nosso Jean Faísca o Emerson Rocha direto da Arena MRV pra fazer aquela bagunça o Sérgio Kind a Jéssica Ventura vai estar todo mundo por lá tem brinde tem chopp pra galera então apareça e olha no sábado a gente vai ter um torcida desorganizada muito especial com essa turma que tá aí Jéssica Ventura Luiz Amadeu e a querida Giovana Antunes vão receber o Miguelzinho o blogueirinho da colina alô Miguel tudo bem? fala Giovana tudo bem sim e contigo? ah eu tô bem obrigada por perguntar eu só tô te ligando aqui pra saber se eu posso contar com você no podcast torcida desorganizada no sábado pô torcida desorganizada tô dentro vai ser maneiraço participar desse programa contigo é vai ser muito maneiro mesmo né olha então tá bom eu conto com você no podcast torcida desorganizada no sábado às 18 horas mas esperem um minutinho antes de você desligar dá uma palinha da sua música pra todo mundo saber quem você é pô já que tu pediu que o continho voltou querendo demais anotar mais tem pontinho na conta do pai a barreira vai virar baile a barreira vai virar baile a barreira vai virar baile o parque jacarepaguá vai virar baile o multi estúdios vai virar baile com esse talentoso Miguelzinho que vai lá convidado que foi pela Giovana não perca você quer ver a passada lá entre uma e duas da tarde a gente faz a nossa gravação pra botar mais tarde o torcida desorganizada que nesse final de semana vai no sábado e amanhã a partir de 18 horas aí é o vivo a estreia do sextou Joel Silva e Marco Vasconcelos Marquinhos vai tá fora mas vai tá pelo link vai entrar com a gente com o Joel Silva direto do Parque Jacarepaguá do multi estúdio na praça de alimentação do Shopping Parque Jacarepaguá vá lá veja a nossa turma toda se movimentar a gente vai ter o sextou começando às 18 eu vou entrar eventualmente a gente vai ter convidado a gente vai ter gente participando e muita notícia apuração é um programa de apuração de seis às oito da noite é notícia a toda hora opinião descontração a gente vai estar de lá e você pode comparecer se você não puder comparecer toda sexta-feira 18 horas o sextou acabou o tabela acabou o news de sexta-feira não apenas estão juntos e a gente vai ter o sextou no AV é isso e amanhã a gente tem então além do sextou a gente tem o Acorda Vascaínos do AV Mais a gente vai ter a live com o Sérgio Kim de 9 a mais a partir de uma da tarde com a coletiva de apresentação de Souza e Alex Teixeira com o Joel Silva direto de São Januário o BDG aqui no AV1 com o Emerson Rocha enfim movimentação total muita informação muita notícia contamos com você e também curta as nossas redes sociais no arroba avascaínos no Facebook no Instagram no Twitter e também no TikTok grande abraço a todos vocês muito obrigado pelo carinho tchau turma que golaço maravilhoso do moço que mora em Caxias que mora em Caxias